Olá meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de Jesus Cristo, sempre estamos nos encontrando aqui ao redor da palavra e sempre é um privilégio para nós poder meditar nas sagradas escrituras a luz da mensagem do profeta de Maraquias capítulo 4, nós estamos gozando das preciosas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo que estão sendo reveladas para nós através da mensagem do sétimo anjo. Veja, esse é o dia em que nós estamos compreendendo de uma maneira clara e revelada de onde viemos, quem somos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Nós temos preciosas evidências da hora que nós estamos vivendo, porque Zacarias disse haverá luz no entardecer, aqui quando a pedra de coroa, a pedra cortada em mãos, golpearia a estátua gentílica quando ferro e barro estivessem juntos aqui no tempo do fim. E esse reino está sendo estabelecido no coração da verdadeira igreja para em seguida ser estabelecido sobre a terra. E Deus fez promessas à semente real de Abraão, quando Deus chamou Abraão, aquilo estava dando início a um grande projeto, a um grande plano de redenção que Deus tinha em sua mente desde antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, os que Dantes conheceu, a esses também pré-ordenou. Então a predestinação está baseada no fato de que cada eleito já estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, diz assim Romanos 8. Isso é uma grande escritura que nós hoje estamos entendendo, que assim como Eva foi tirada de Adão e ela seguiu sendo parte de Adão, ela era carne e sua carne e osso dos seus ossos, Da mesma forma a igreja foi tirada de dentro, dentro do grande Elohim, aquele que existia por si mesmo lá no princípio, quando ele guardava esse grande segredo dentro dele mesmo, de que um dia ele tiraria de dentro de si a sua companheira, a sua igreja, a sua esposa. Então os que Dantes conheceu, veja, eles estavam em sua mente, porque Deus não está aprendendo nada, seus pensamentos são eternos, então eles os expressam e tornam-se a palavra falada, e esses pensamentos têm que se cumprir, porque já foram expressados e nenhuma palavra que saiu da boca de Deus pode voltar vazia. Então isso é algo grande, e Deus então chama Abraão, veja, ele representa a semente real, ele é a semente real, e nós igualmente temos o mesmo privilégio de ser chamado semente real de Abraão, porque tanto quanto Abraão foi predestinado, nós também fomos predestinados, e a fonte de onde saiu Abraão, nós também saímos. Por isso a verdadeira igreja, a verdadeira igreja viverá de fé nas promessas de Deus. Ela está debaixo de um pacto incondicional, isso foi a grande revelação que Deus mostrou a semente real, que Abraão estava debaixo de um pacto incondicional, por isso Davi escreve, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, por quê? Porque a sua semente não peca, essa semente ela contém o germe de vida, ela é preordenada para não cair, então Deus fez alianças, pactos com essa semente real, e nós vivemos desses pactos, dessas alianças, e nós estamos cada dia nos lembrando, veja, do método de Deus para a nossa redenção, veja, ele nos separou do meio de todo o paganismo, como ele fez com Abraão, porquanto nós éramos suas sementes, ele nos separa, e uma vez separados, nós nos tornamos a família, a comunidade, a igreja, porque igrejas são os chamados para fora, Israel era o povo de Deus e como estava no Egito, mas quando foi chamado para fora, tornou-se a igreja, então, temos essa poderosa escritura, em Efésios 2, verso 11 e 12, que eu quero comentar baseando-me na mensagem Jeová-Giré, agora veja, portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos consertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus, e o pior, no mundo. Então, a grandeza dessa grande revelação é que tudo no Velho Testamento apontava para Cristo, se nós lermos a Bíblia e não vermos Cristo, nós não entendemos absolutamente nada, é onde estão os judeus hoje, eles ficaram presos nos rudimentos, presos na circuncisão, presos nos símbolos, nas tradições, e não puderam ver que todo o Velho Testamento culminou em Cristo. Tudo falava de Cristo, tudo era Cristo. Veja, então só existem dois tipos de pessoas hoje no mundo, os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Os que estão sem Cristo, eles estão colocados aqui, eles estão longe da comunidade, eles estão, são estranhos aos consertos da promessa, não têm esperança, estão sem Deus, e o pior, no mundo, lançada a própria sorte. Agora, o que seria de nós, se nós não estivéssemos debaixo dessa aliança, desse pacto que Deus fez com a semente real de Abraão, ou seja, longe do conserto das promessas, aonde estaríamos? Perdidos, adorando ídolos, sem esperança, sem Deus, no mundo, abandonados. Pessoas às quais Deus não teria ou não tem nenhum interesse. Veja, eles não são contados, foi aquilo que Deus disse para a Virgenésia. Eu não vos conheço. Em outras palavras, eu não tenho interesse em vocês. Eu não estou cuidando de vocês. Eu não tenho promessa para vocês. Não há aliança para vocês. Então veja a grandeza que é receber essa mensagem nesse tempo do fim. Conhecer esse profeta, conhecer o ministério do Filho do Homem, conhecer o segredo de que a verdadeira igreja estava em sua mente desde o princípio. Ela tem promessas. Deus tem interesse nela. Deus a separou. Deus cuida dela. Deus alimenta. Deus guarda ela. Então a grandeza disso deve nos levar a adorá-lo com mais sinceridade, a servi-lo com mais intensidade. Muitas pessoas mostram sintomas de que elas não pertencem à comunidade, não pertencem ao corpo de Cristo, não estão debaixo de promessas. Como? Elas não têm interesse no culto. Elas não têm interesse pela obra do evangelismo. Não têm interesse no crescimento da obra. Eles não creem na mensagem do dia, não creem nas promessas. Eles não estão interessados em levar essa mensagem a mais ninguém. Por quê? Porque não lhes diz respeito. Eles não se sentem dentro do quadro. Mas há um povo que está vivificado, que não são estériis, que não são ociosos. São esses que, como Davi dizem, Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Eles mostram sintomas de que estão enganjados nessa grande obra. Então a irmã prega uma mensagem muito grande chamada Jeová-Giré. Que quando Deus veio confirmar o pacto com a semente real, Deus mostrou para Abraão o sinal messiânico. Ali estava o rei e príncipe Milquisedeque, o rei da cidade da Jerusalém. O mesmo fez Jesus quando esteve aqui na terra pela primeira vez. E o mesmo fez Jesus aqui no tempo do fim para confirmar com a semente eleita o pacto, a aliança, a promessa de que Ele cuja de nós, tem interesse em nós, somos Sua família, somos Sua povo, somos Sua igreja. Então na mensagem de Jeová-Giré, parágrafo 151, diz assim. Agora eu vou lhe dizer, o que aquele anjo fez lá daquela vez, veja, ele virou as suas costas, tinha as suas costas voltadas para Abraão, onde eu estava chegando nesta noite, eu não cheguei, e onde ele disse, assim será na vinda do Senhor, assim como foi em Sodoma. Nós sabemos que ele tinha as suas costas voltadas para a tenda, e Sara riu ao que ele disse, por causa do que ele disse. E ele não podia entender que aquilo, apenas sendo como o homem ali, comendo carne que tinha fritado, bebendo o leite de vaca, e comendo no vidro, e que era Deus. A Bíblia disse que era, Abraão disse que era Elohim, isso é certo, Elohim. Veja, Deus desapareceu exatamente diante de Abraão, e ele chamou de Deus, Senhor, Elohim, o todo o suficiente. No princípio, a mesma palavra foi usada, qualquer estudante sabe disso. E no princípio, Deus, olha em hebraico, Elohim, observe, quando Abraão diz, Senhor Deus, Elohim, mesmo homem, mesma pessoa, mostrando que Deus manifestaria a si mesmo em carne humana, para a semente de Abraão, para confirmar o pacto, confirmar a aliança, confirmar a promessa, e fazer a mesma coisa que ele fez, a mesma coisa que ele fez ali. Ele é sempre um profeta que discerne as intenções do coração, porque quantos sabem, que a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor Deus, discerne os pensamentos que estão, no coração. Então veja, qual foi a importância desse aparecimento? O que nós recebemos nesse dia, que nos dá a garantia, de que nós não estamos fora da comunidade, de que nós não somos estranhos aos concertos da promessa, é que nós cremos na manifestação do Filho do Homem. Para nós isso foi Deus vindo aqui no tempo no fim, e confirmando para nós que somos semente, que não estamos sem Cristo, que não estamos abandonados, que não somos um povo ao qual Deus não tem interesse. Nós somos como a menina dos seus olhos. Nós somos propriedade sua. Nós somos de exclusividade pessoal de Deus. Por isso Ele nos alimenta. Ele cuida de nós. Ele nos dirige. Ele nos guia. Ele nos consola. Ele nos conforta. Nós somos propriedade de Deus. Ele não está interessado nas nações. Ele não está interessado no Brasil, na Rússia, na China, nos Estados Unidos. Isso tudo aí é palha, para ser queimado na grande tribulação. Mas há uma nação para a qual Ele é rei e Ele é Deus. É a Jerusalém celestial. Sinta-se abençoado, meu irmão. Você faz parte do plano. Você é uma semente eleita. Deus veio aqui no tempo do fim e mostrou para você o seu pacto, a sua aliança. Deus te guarde. Até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.